E aí Clanchaldonk de novo, hoje a gente está voltando com Axion Verge, Metroidvania sensacional, desenvolvido por um único homem chamado Thomas Rapp, muito obrigado Thomas Rapp por essa linda criação. Hoje a gente vai jogar mais uma parte, pegar dois upgrades, talvez enfrentar um chefe, a gente já está quase no finzinho da nossa gameplay. Esse jogo está disponível para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e também para computador, e vamos lá. Muito bem, no último episódio a gente pegou o explosivo, né, e também matamos um chefe, a abelhona e o teleporte. A vida ficou mais fácil, só que mais ou menos, não é tão fácil assim, a gente vai correr atrás de uma área nova. A gente vai revisitar uma área que a gente já fez antes, e não teve acesso a parte mais de cima, se eu não me engano, ela chama KUR, de volta ao KUR. A gente pegou o Fast Travel, que é essa cabeçona aí, é uma maravilha, depois que libera essa área aqui, fica muito mais fácil, passear pelo jogo. A musiquinha que eu mais gosto do jogo é essa, da minha gritando. Essa arma já está mais forte, a gente consegue liquidar um inimigo aí, com apenas três rajadas, e a gente só vai subir, viu. A gente usa o drone em toda a sua plenitude. O nosso HP não está muito bom, mas não tem problema, já já a gente vai salvar. Essa área é muito bonita, perto das outras, né, uma área externa. Isso aí a gente acha, né, que é. Nós estamos tomando muito dano, porque eu não sei ao certo o porquê que a gente não toma mais tanto dano, viu. Talvez seja a jaqueta. Tentar nos alocar ali. Fiquei impressionado, tem uns caras que conseguem enxavear aqui entre o drone e o carinha, muito rápido. A gente não consegue ainda. Chegamos na parte de cima, antes inacessível. E agora, muito acessível. A gente não conseguia chegar antes. Nossa, que burrice. Pô, não é que a gente conseguia. Mas a gente não explorou aqui a parte desse pedaço. Tá bem. Vamos dando uma olhadinha. A coisa não vai bem, a gente devia ter salva. A gente devia ter salva. Vamos andar um pouquinho com o nosso drone. O HP é um pouco maior que o nosso. Tá difícil, hein. A gente ainda não foi. Vamos descer aqui. Uma das melhores situações da nossa. Aê! 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 Só comendo o HP do bicho. Não sei se é necessário vir aqui. Aê! 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 Eu não ia achar nada ruim. Se eu tivesse um save por aqui. Aê! 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 se eu tivesse tomando. O que? O que temos aqui? Todo esse trabalho em vão! um projétese com chitinha na parede. Não é bem em vão, pegamos uma arma, mas a intenção não era essa. Tem a sensação de que o teclado está falhando. Eu queria muito um HPzinho. Finalmente, um pouquinho de HP, está aliviado né. Nossa! Tudo vai aproximadamente bem. Vou dar uma olhada aqui. Lançador de drone aprimorado. Aumento o alcance do drone. O que mais temos aqui? Acho que mais nada né. Talvez esse pedaço poderia ter sido feito antes. E a gente não sabia. Beleza Jovem, nosso sufoco vai passar agora. A gente vai salvar aqui. Por enquanto, um upgrade, a gente conseguiu o upgrade do drone. E eu acho que essa área era inacessível antes viu. Agora tem essa parte. Não, era inacessível sim. E aqui uma parte bastante difícil. Tem esses inimigos agora. São naves pesadíssimas. São naves pesadíssimas. Olha o dano que dá. A compensação deixa muita... Pessas de vida né. Dá muita HP. Tracey, já vi esse tipo de barreira antes. Ela requer uma chave especial para ser atravessada. Um objeto físico imposta subranos. Subranos, ok. Vai se desculpar por ter me matado. Tracey, esse foi o pedido de desculpas. Então acho que eu vou lá procurar essa maldita chave. Obrigado. Realmente é muito prático. É legal usar sempre as próprias paredes para te auxiliar na derrotar esses inimigos. Eles dão muito dano. Tem outro aqui. Muito quase. O sufoco não acaba não viu. Essa área é bastante difícil. Mas vale a pena colidir nesses inimigos do que... Tomar... O tiro deles. Tem um save aqui dentro. Para quem for muito bom... Sua sala do lado de fora... É bem mais tranquilo. E aí depois daqui... Daqui fica mais fácil ir embora. Agora o momento Minecraft. Vamos tentar atrair aquele para baixo. Não dá um tiro por vez. Ou minha nossa desceu. A gente abriu uma fenda? Fica mais simples derrotar ele. Acho que acabou. Essas malditas naves. E aqui o momento Minecraft que eu mencionei. Tem um milhão de blocos, mas eu já vou direto onde a gente precisa ir. Chave Sudrana. Que burrice. Para lá vai ter algum upgrade de alguma coisa. Mas tem que cavar muito. Mas muito mesmo. Que beleza. Vamos salvar. Agora a gente vai voltar lá para o começo dessa parte. Vamos pegar o upgrade final. Vamos pegar o upgrade final. Tem uma certa dificuldade com os comandos nessa parte. Aqui não tem segredo. Módulo de força, aumento do dano. A gente coletou muitos modos de força ao longo do jogo. Mata ele com um dronezinho? Humilhação, hein? E essa parte aqui abre. Só vai. Mais descidas. Aqui vai ter um save em algum lugar. Tá aí o save. Bom, vamos lá. Beleza. Tá usando bem o drone pra afastar os moles aí. Vamos lá. Precisava de uns vermelhinhos, né? Será que vai ter? Aê, uns vermelhinhos. Olha o que faltava. Mais um pouquinho de vermelhinho. Mais um. Não tem fim. Acho que aqui é uma área sem inimigos. Estamos quase lá. Finalzinho aqui tem muitos momentos Minecraft. Vamos lá. Casaco vermelho. Aperte duas vezes para se transportar e quebra blocos. Agora, além de ele transportar para bem mais longe. Olha só que legal. Ele arrebenta os blocos também. Os inimigos teriam voltado ou não voltaram. Alguns voltaram. Está aí. Por favor, vai ter o fogo. Vamos ver com calma. Está na altura certa. Está na altura certa. Vamos lá devagarinho. Não conseguimos matar aquele ali. Vamos ver o que é delicado. Não, não, não. Quase, hein? Quase que a gente tem que fazer tudo de novo. Muito bem. Feito. Aqui é um atalho para você não precisar passar por todos aqueles monstros novamente. Aqui vai sair em um lugar. Agora não precisa usar mais a broca. Pode sair arrebentando tudo. Agora a gente vai pegar aquele atalho e a gente vai para esta área que é o Ukina. Tem certinho um atalho para esta região. Eu vou cortar para lá. Não tem muito segredo aqui. A gente já explorou tudo. Pegar a cabeçona na segunda saída. Segunda saída. A gente não conseguia passar daqui antes, agora tudo é fácil. Vou salvar porque, né? Vai que... Vai que dá ruim, né? Vai lá. Mais um fragmento aí. Vamos ver aqui que a gente ainda não viu. O que será que tem aqui? Ah, uma receita. Receita não. Um desses diários. A gente não vai ler nada porque é muita coisa. Muito bem. Os teclados estão um pouco sofridos. Temos vários fragmentos. Com o que a gente adquiriu hoje é possível já fazer quase tudo. Na verdade é possível explorar o mapa inteiro, na sua totalidade. Vamos lá. Muito bom. Vamos salvar aqui. Ah, dou um pouquinho de desculpa. Um pouquinho salva. Andou um pouquinho salva. Essa é a nossa política. Evita desacertos mais terríveis. A gente enfrenta um chefe. E olha só que beleza. Elcinova. Três. Uau, Elcinova. Sim, drones consertaram meu corpo antes de outros russalki. Três, perdoe a minha reação. Você não deve ser culpado por crimes de atetos. Tudo bem. Adiante, fique o elevador até a ruptura. Atetos está dentro. Peço que não o mate. Apenas desligue o atrator de ruptura. Mas ele tentará impedi-lo. Como sempre, existe um ponto fraco. Pois conte-o e destrua-o. Quando a ruptura recuar, poderia ajudar. Mas não consigo sobreviver em ruptura. Então cuidado. Atetos vai viver, certo? Podemos prendê-lo de alguma forma, mas sem matar? Sem matar. Tá certo. Obrigado. Então essa é você? Originalmente eu era. Soldado. Isso te assusta? O que eu sinto já nem é mais medo. Ah droga. Esqueci o que eu ia falar. Obrigado por pedir desculpas. Por favor, não me mate de novo. Não vou. Tome cuidado. Atetos é desleal. Não confie dele. Lembrarei disso. Muito bem. Olha o tamanho da Elzenova. Olha o tamanho. E a Ofélia deve ser aquela... Aquela serpente, né? Aqui perto deve ter também um... Alguma espécie de... Tem uma dessas fendas aí. São áreas secretas. A gente encontrou as três nessa gameplay. Interessante. No meu jogo original, eu não consegui encontrar nem duas. Olha só que legal. A gente passa tudo aqui, ó. E essa aqui já é a área nova. Essa área se chama... Mar Uru. E ela é meio tensa, viu? Os inimigos dão muito dano aqui. Música diferente. Beleza, aqui é o save. Beleza, aqui é o save. Vamos lá! Você pode sair e entrar dele na hora que quiser. Os tiros aleatórios são difíceis de acompanhar. Conseguimos! Sabendo bem o que a gente estava fazendo, viu? Ah, meio complicado, viu? Ele não dá trégua não, viu? Aqui são inimigos um pouco mais fortes. Vamos usar a bomba. Isso aqui não muda muita coisa. Vou pegar aqui mais um... acho que é dano, né? Módulo de saúde. Também aumentou um pouquinho a saúde. É bom. Não tem como. Olha que interessante. Quando você usa... Usa aquilo lá nesse inimigo, ele muda de tela junto com você. E aqui também tem mais um texto. A gente acabou não usando nenhum texto, né? O texto é bem grande, por sinal. Tudo que eu queria fazer agora é salvar o jogo, viu? Pelo menos conseguimos aí. Aí, o save! Uh, tá feito por hoje, pessoal. Mais um episódio de Acção Verge. A gente pegou os dois últimos upgrades aí necessários para a conclusão do jogo. Derrotamos um chefe. Entramos na área nova. E eu acho que é isso, né? Próximo episódio final. Fica assim, então. Gostou? Deixa o like. Se inscreva no canal. A gente está fazendo Acção Verge completo. Pelo menos até concluir ele. Deixe um comentário aí para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva Amizade!